Um escudo poderoso que protege o nosso planeta foi registrado por uma espaçonave em direção a Júpiter. Isso é algo inédito na ciência. Vamos conferir os detalhes agora na reportagem. Na magnetosfera da Terra existem regiões muito intensas de radiação conhecidas como cinturões de Van Allen. Formados por partículas carregadas capturadas pelo campo magnético terrestre, esses cinturões atuam como um escudo protegendo o planeta dos jatos que são disparados pelas explosões do Sol e que poderiam danificar a tecnologia e até mesmo afetar a vida por aqui. As imagens mais nítidas já registradas dos cinturões de Van Allen foram feitas pela sonda JUICE, que foi lançada em abril de 2023 sob a liderança da Agência Espacial Europeia e a parceria da NASA. A sonda tem como objetivo explorar Júpiter e as luas geladas do gigante gasoso. No trajeto, durante uma das manobras cruciais, a sonda testou instrumentos importantes como o GENI, criado para analisar a energia de Júpiter. As imagens desse teste foram compartilhadas pela NASA e mostraram a Terra ficando cada vez mais longe, envolvida por cinturões de radiação. A equipe de defesa planetária da NASA explica que os cinturões de Van Allen não podem ser vistos a olho nu e, diferentemente das câmeras tradicionais, o GENI usa sensores que detectam átomos energéticos emitidos por partículas carregadas, que interagem com o gás hidrogênio ao redor da Terra. Os cientistas lembram que fenômenos magnéticos planetários como esse devem ocorrer em uma escala muito maior em Júpiter. Por isso, a importância de calibrar bem os instrumentos a bordo da JUS. E quem trabalha com mudanças, transportando cargas em geral ou na construção civil, vai gostar da novidade que vamos mostrar agora. Um exoesqueleto que aumenta quase em 50% a velocidade do trabalho e de um jeito bem seguro. Um novo exoesqueleto foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, prometendo ajudar bastante trabalhadores que precisam levantar peso ao longo do dia. Ele oferece suporte direto aos músculos do quadríceps, garantindo segurança e eficiência a quem está usando. O exoesqueleto possui joelheiras e combina engrenagens, sensores e software para manter o movimento natural da articulação. A tecnologia detecta os movimentos do usuário com precisão, se adaptando sozinha em tempo real ao perfil da pessoa, superando as limitações dos modelos com configurações pré-definidas. Em testes com voluntários, o exoesqueleto se mostrou eficaz em manter a postura e aumentar a velocidade de levantamento em 44% dos casos, mesmo quando os participantes estavam cansados, fazendo menos força. A redução média foi de 15% no esforço do quadríceps, com a assistência do exoesqueleto em tarefas como levantar e abaixar ou subir e descer rampas e escadas, com os usuários se dizendo bem satisfeitos com os resultados. Os criadores do exoesqueleto dizem que ele pode ser muito importante para a reabilitação de pacientes e também para trabalhadores de transportadoras e da construção civil, por exemplo, reduzindo o risco de lesões nas costas. Eles estão em busca de parcerias e animados com a possibilidade de uma produção em escala deixar o dispositivo acessível, custando 2 mil dólares, por volta de 10.850 reais na conversão direta. Legenda Adriana Zanotto